Fala galerinha, olha eu aqui de novo, Márcio da BiosTec, olha aí como é que tá a máquina galera Pra quem viu o vídeo lá do Sony Vai que eu postei que eu achei no lixo né, modelo francês, tava carcaça quebrada ó Isso aqui é a parte de baixo dele, tá o HD aqui, não tem a tampa porque não veio a tampa tá, vou ver se consigo a tampa pra ele É galera, a bateria dele não tá boa, tá, eu fiz o teste já, ela não tá segurando carga, mas é aquela coisa né Cavalo dado, não se olha os dentes, não é verdade? Então pra mim eu tô no lucro galera, uma máquina super máquina dessa aqui, eu já tô com o processador aqui que eu vou trocar, colocar o i5 nele Que ele pega o i5, ele tá com o i3 aqui ó, terceira geração, mas ele pega o i5 de quinta geração, já vi que ele roda, ele roda até o de quinta aí, beleza? Olha aí galera, como tá, lembra lá no vídeo, se der aqui, eu não sei se vai dar pra me editar Mas eu vou colocar pra vocês como era que tava a carcaça, tava totalmente sujo, eu fiz uma higienização nele Ó, vou ligar pra vocês aí, como a máquina é rápida galera Ó, deu o Sony Vai aí E já vai iniciar, agora eu instalei o Windows 10, tá? Já troquei as teclas ó, ó, já vai iniciar, ó, já O boot dele é rápido cara, e ele tá com o HD, ó, já iniciou, tá vendo? Só pra vocês terem uma noção, agora imagine com o i5 Entendeu? Imagine com o i5, como vai ficar essa belezura? Ó, meu Deus, ó Mano, e tá cheio de música galera Passei muita música pra cá, que eu gosto de música, eu adoro música, eu dou uma avó em música Eu quero música e música e pronto Ó galera, a bateria não sai de 4% Eu vou tentar dar um choque nela, pra ver se reativa, mas eu acho meio difícil Mas eu tô no lucro né galera Pra uma máquina que não tava funcionando, tá bom demais, beleza? Tava no lixo O Dell, eu vou ver se eu faço o vídeo do Dell pra vocês ainda, beleza? Vou ver se eu faço o vídeo do Dell quando eu botar ele pra funcionar, colocar ele pra funcionar na verdade Tá faltando as teclas aqui, mas eu já encontrei umas aqui, só que é preta Mas eu vou colocar Não importa, aí eu vou que eu vou usar mesmo Beleza? Valeu galera Eu vou terminar esse vídeo aqui Esse vídeo aqui fica como Tipo um exemplo né, de Olha, eu tô com um trabalhinho aqui que eu vou colar daqui a pouco Talvez eu faça um vídeo dessa colagem, talvez não Eu não gosto muito de vídeo de colagem, demora muito Tá? Mas ó galera Esse vídeo aí fica como um vídeo de um exemplo né Pra gente que A gente tem que valorizar cara Até as coisas que Tem muita gente que O que não é bom pra você, mas pode servir pra outra pessoa Ou o que não serve mais pra você, pode servir pra outra pessoa Beleza? Esse é um exemplo Eu tava precisando de um computador O cliente me ligou de manhã pra ir buscar um notebook Pra falar verdade pra vocês Uma coisa inusitada nisso aí Que eu nem fui buscar o computador do cara Eu esqueci Na hora eu fiquei tão Feliz, vamos dizer assim né Entre aspas Feliz, feliz, né? Feliz Que eu acabei indo embora pra loja Que eu queria testar o computador Vou ver se tava bom logo os notebooks E acabou que eu esqueci do meu amigo Mas ele me ligou ontem E falou que ele vem deixar a manhã de manhã pra mim Eu contei o que tinha acontecido né Que eu tinha encontrado os notebooks no lixeiro E acabou que Não deu pra mim buscar Mas galera, ó Obrigado aí galera Esqueci de desejar um Feliz Natal a todos Esqueci de fazer esse vídeo Mas eu Feliz Natal Feliz Ano Novo a todos Olha, tem mais vídeos que eu vou postar aí Beleza? Valeu galera Até a próxima Tchau Tchau